Fala pessoal, capixaba aventureiro na área e o vídeo de hoje tem uma pegada diferente. Eu vou abrir uma enquete aqui no canal pedindo para vocês voltarem se vocês queriam que eu filmasse o carro que eu tenho hoje. A galera voltou para eu filmar, para mostrar os upgrades que eu fiz nele. Então chegou o dia, estou indo agora levar o carro para um lugar maneiro para eu poder fazer a apresentação para vocês. Enquanto a gente vai batendo um papo aqui, a GoPro está ali na frente fazendo os vídeos da viagem. Vamos conversando. Bom galera, vamos lá. Deixa eu contextualizar vocês. Eu tenho um HB20, ele é o ano 2019, versão Unique 1.0. E eu já estou com esse carro já tem um ano e um mês, um ano e dois meses praticamente. O que eu tenho a dizer sobre o carro? Cara, é um carro muito bom. Muito bom, não me dá problema no quesito manutenção. As únicas manutenções que eu faço nele são as preventivas, troca de óleo, alinhamento, balanceamento. Já troquei todos os filtros, mas em relação a quebra, motor, essas coisas. E se você é aquele cara que de 10 em 10 mil quilômetros está fazendo as manutenções no carro, você vai ter carro aí para toda a vida. O meu HB20 hoje está com 60.883 quilômetros rodados até este momento. E cara, é um carro que está todo durinho, é um carro que me atende. Esse aqui é o segundo HB20 que eu tenho. O primeiro HB20 que meu pai tinha, um branco. Ele era 1415. O modelo dele era o 41. Banco de couro, pisca retrovisores, roda de liga leve. E eu tenho esse aqui agora. Mas do branco, por uma fatalidade, aconteceu um acidente comigo no volante. Deu perda total no carro. Aí daí a gente passou algum tempo sem carro. Casou de agora em 2021 eu ter a oportunidade de comprar esse daqui. É uma aquisição que eu não me arrependo. É um carro que tem tudo o que eu preciso. Fiz algumas melhorias? Fiz. Quais foram? Aqui as melhorias eu vou deixar para falar quando eu parar o carro. Mas vamos lá. Hoje, esse carro meu aqui, ele faz na estrada, em torno aí, dependendo do pé. 18, 19, 20. Já fui para a Bahia com ele, ele fez 21 por 1. Aqui dentro, nesse momento exato, ele está fazendo 14.3. Estou com o ar-condicionado ligado. Estou andando de boa. É um carro que em questão de consumo, ele é muito bom. A única coisa que ele perde, na minha opinião, é em questão de desenvolvimento. Carro 1.0 com o ar-condicionado ligado, meu amigo, você vai passar perrengue. Na hora de fazer uma ultrapassagem, na hora de retomada, subir morro. Dependendo do morro, você tem que desligar o ar-condicionado. Mas diferente disso, é um carro que te leva para qualquer lugar, como qualquer outro carro. O que esse carro tem? Ele saiu de fábrica. Com controle de som no volante. Ele tem uma central multimídia, que não é tela do screen. É uma centralzinha aqui, da Hyundai. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A versão unique de fábrica, ela é uma versão mais pelada, né? O carro vem com roda de ferro, com calota. O retrovisor, ele é preto. Os puxadores também são pretos. Eles não são da cor do veículo. Não vem com sensor de ré. Então, essa versão que eu estou hoje, todas as modificações que daqui a pouco eu vou falar para vocês, elas foram feitas pelo antigo dono e por mim, né? Depois que eu comprei. Agora a gente está passando aqui pela rodoviária de Vitória, que é na Águia Branca. E vamos que vamos. Vamos que vamos. E galera, além do carro, vamos bater um papo. Aproveitar que a gente está aqui, vamos fazer um carro vlog. Me diz aí, o que vocês estão achando do canal? Fala o feedback de vocês, para que eu possa melhorar se eu estou pecando em alguma coisa. Deem sugestões de vídeos, porque se vocês notarem, os últimos vídeos que eu postei são shorts. Eu estou editando um vídeo que vai para o ar no domingo, né? Dia 30. Vai ser um auto-ensaio que eu fiz com a minha noiva, então já fica o spoiler aqui. E eu estou querendo agora fazer alguns vídeos aqui na Grande Vitória. Uma das sugestões que eu estou em mente, a Pedra dos Dois Olhos. Então, diga aí nos comentários. Fala para mim o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando do conteúdo, da qualidade da edição. É importante para nós, produtores de conteúdo, receber o feedback de vocês que estão assistindo. A gente se sente motivado a continuar produzindo quando a gente tem esse feedback. Em especial para mim, que estou começando agora, isso é importante. Então, vocês aí que assistirem eventualmente esse vídeo e chegarem até essa parte, já deixem aí o seu comentário, o que você espera do canal. Eu estou com a intenção de expandir, não ficar só aqui dentro do Espírito Santo, levar o canal a nível nacional. Se vocês verem aí, já tem vídeo lá na Bahia. Inclusive, um outro spoiler, a gente vai voltar para a Bahia. A gente conseguiu parceria lá com a pousada. Conseguimos parceria com a empresa que faz o passeio de espuna para avistamento de baleias. Nós vamos voltar lá para poder gravar mais conteúdo para vocês. Só que dessa vez eu estou querendo estender um pouco mais a viagem. A vez passada nós ficamos ali em Prado, em Comunitativa. Agora eu quero ir para Cidé, né? Cidé Tempo, ir para a Península de Maraú. Você conhece esse lugar? Dizem que lá, assim, é um paraíso, cara. É o Caribe Brasileiro lá. Um dos caribes brasileiros. Se bem que essa região do Nordeste ali é sensacional, né? Mas, além da Bahia, a gente está querendo também fazer viagem para o Rio de Janeiro, fazer para Minas Gerais. Quero muito conhecer ali a região de Ouro Preto. Dizem que lá também é uma cidade histórica, cidade universitária, muito bonita. Com vários casarões de épocas. A intenção é expandir, né? Não só também a nível nacional, mas a nível internacional. Como eu já havia falado em alguns comentários que eu deixo nos vídeos dos nossos colegas, e eu quero preparar, seja esse carro aqui, ou seja, um outro carro que eu comprar, fazer uma preparação para ir até Ushuaia, né? Passar ali pelo sul brasileiro e chegar até o extremo sul da Argentina. Mas é não por causa do que você não pode deixar de ser de estar no mundo. É verdade. Baby, let the light shine through. Se você acredita, é verdade. Baby, won't you let the light shine through? For you 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 Let the light shine through For you For you For you For you Let's go guys I have to clean the memory Another thing The only thing that I need to change Is to get more memory Look at the time that I lost here Just to be able to clean this But anyway We're here in a place What I wanted to tell you In special Me help In this here Do YouTube I'm also With TikTok Instagram I'm with all the social networks That can monetize For me To be able to put in practice My plan To travel The world Of car I have the intention To go to Ushuaia Depois I have the intention To go to Alaska I don't know If it's going to be with this car If I don't have the condition To buy another car I'll have to equip this car To be able to 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 Viajar longas distancias So With this So with this And that With this I'm sure You are able To do To do Or to do Take a car 4x4 To make a car In this car I had the idea To do To make a car In this car Which Do They que já fazem isso, eles me aconselharam a pegar um carro maior e é isso que eu vou fazer. Vou investir aqui para que tenha retorno, para que esse retorno me possibilite a realizar tudo. E eu quero compartilhar tudo com vocês, quero mostrar para vocês o progresso, quero mostrar a compra do carro, quero mostrar a compra do celular, porque isso aí vai ser uma vitória não só minha, mas de todos nós. Se eu estou conseguindo foi porque vocês curtiram, foi porque vocês compartilharam, foi porque vocês estiveram presentes a fim de que eu tivesse a possibilidade de fazer tudo que eu quero fazer, beleza? Eu estou chegando aqui, vou procurar o melhor lugar para parar o carro, para poder fazer o vídeo, vão acompanhando aí e é isso, até daqui a pouco. Tchau, tchau.